Fala galera, beleza? Eu sou o Alex, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e meus humanos, até comprei a skin SSR aqui da nossa Gelda pra gente testar ela no PVP, mas vai ser um showcase um pouquinho diferente, vai ter Gelda e Zeldris. Assim, o casalzão aí, juntos, tá? E detalhe, eu optei por um Zelda de HP e defesa, fechou? O único pessoal que já tá aqui dando um crítico aqui é o meu Meliodas, o resto da comp tá de HP e death. Suporte de artefato, eu coloquei esse aqui de demônios, food eu coloquei de PV, de classe de combate, mas se a gente acabar não começando vários fights, a gente coloca um food de evasão e vê se a gente consegue jogar ou não. Então, vamos lá meus humanos, sem mais delongas, vambora pro fight. Ih, perdemos na classe de combate, vai ser interessante a gente ver como é que a gente vai conseguir sair, beleza? Sendo bem sincero. Bom, já acho que a gente vai de base, sendo bem sincero com vocês, porque uma coisa que esse PVP da Gelda trouxe foi isso. Desde o Arthur, na verdade, né? Basicamente, quem começa ganha. E eu coloquei o Zelda... Ah, o cara ainda pegou a RNG dos deuses, aí me quebra, né? Compensação, olha o nosso RNG, uma AM. Ganhou, parabéns, vambora pro próximo. Não tem o que fazer, galera, é isso aqui. Se tu começar e pegar esse RNG ainda, acabou, meu jovem, acabou, não tem o que ser feito, tá ligado? Olha lá, legal, o cara teve a mesma ideia que eu. Maneiro, maneiro. Vamos lá. Bora começar com o Zelda, vou bater com a Gelda e vou bater em área com o Meli. Jogadinha bem simples e bonita. Ele não tem um dano tão significativo assim, tá, galera? Ali de início, infelizmente. Mas, caso tu precise do dano dele, você pode fazer aquela jogada bolada lá, que é simplesmente mexer os cards, tá ligado? Então, é legal. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu gostei desse equipamento de HP e Defne. Eu achei até melhor do que o outro. Porque, assim, caso tu não comece, a morte é certa. De vez em quando, ele fica vivo ainda, tá? E o Nanachizão de Sub acaba ajudando demais os Elders e o Meli. E a Gelda, se a gente começar, cara, ela se está aqui, já era, vocês sabem, né? A magia acontece. Olha só, o dano lá fica bem controladinho. Mas, ok, vamos lá. Bora ver o potencial da Gelda. Vou bater duas vezes em área com ela. Bora ver. Lembrando que a minha está de... HP e Defesa, tá? Eu optei por uma comp mais segura mesmo. A gente consegue começar todos os fights. Muito bom. A Gelda dele ficou viva, querendo ou não, a gente tacou um pouco, né? Então, a bichinha está um monstro. Mas não tem estresse, três contra um, o fight já é nosso. E agora, como eu falei, os Elders podem entrar em ação de uma forma mais interessante. Vocês vão ver. Muito bom. Vamos lá, Zeldizinho. Ó, mexi os Elders. Tchum. Opa, até mexi errado. Sim. Vai lá, meu garoto. Mostra o seu potencial. Ó, bom dano, bom dano. Não foi péssimo, não. Qualquer coisa, o Maddy vai lá e... Destrói pra nós. Como eu falei, começou. Ganhou, mano. Não tem problema de correr. Vamos pro próximo. Comp de Rei. Aqui o negócio já começa a ficar mais legal, mais interessante. Vamos lá. Mesma jogada, mas não vamos mudar, não, tá? Vai ser padrão, meus irmãos, ó. Zeldris. A Gelda. E depois o Meli, beleza? Sabe uma comp que eu quero testar muito? Senti, quase matou. É comp com Assault Mode. Eu não testei ainda, véi. Vou pedir testar com essa comp aí. Deve ser bem maneira. Ó, jogadinha de novo. Vai ser em área Meli. Acho que eu vou dar uma tapa de alvo único. Com os Zeldis. Vai dar bom, vai dar bom. Não, a passiva do Nanash é muito bolada, mano. Olha isso. A diferença de dano que a gente recebe pro que a gente receberia é absurda, cara. Como ele destacou, já sabe, né? Aí eu vou bater em área. Aí eu aqui, eu vou dar ali... Acho que eu vou dar uma lapada com os Zeldis pra gente testar o dano. Cara, o problema dos Zeldis também tem um pequeno probleminha, tá? Vou até fazer melhor. Não, deixa. Não vai brincar, não. Bora jogar sério. Se a gente vai acelar, a gente perde aqui. O probleminha dele, sendo bem sério com vocês, meus irmãos, é... É o lance de... Meu Deus. Vai dar bom isso aí? Eu confiei no meu Melly, tá? Simplesmente falei assim. Vai lá, meu Melly. Mostra aqui o seu nome, Melly. Mas que... Mas que deu bom. É que se ele não critar, meu jovem, o dano é ridiculamente ruim, tá ligado? Ridiculamente ruim. Então tem que critar. Mano, falei da comp e ela brotou pra gente. Opa, e o Zero já começou como? A gente pode mudar um pouco a jogada, né? Bora mudar? Bora mudar, né? Isso daqui é pra testar. Showcase dos caras. Ele se buffou ou ele perdeu? Deixa eu mexer. Buffa, tá. Vamos lá. Ele não tá em seu potencial máximo. Lembrem-se disso, tá? Ele não tá. Mas bora ver. Bom dano. Se matar, tem meu respeito. Nice, pô, nice. Legal. Aí, no próximo turno, olha só a mão que a gente tem. Em área da nossa guelda. E duas em áreas do melee. Eu acho que é o suficiente pra matar geral. Agora ele vai ficar na dúvida, hein? Quem ele mata, né? Ou ele vai no meu zeros, ou ele vai na minha guelda. Ou ele vai no meu melee. Eu iria no meu melee. Eu não vou mentir, não. Vai fazer a mesma jogada que eu fiz. Mexeu e bateu. Quer ver? Isso aí. Não mata. Meu Deus! Tudo bem. Matou o meu zeldrizinho. Tem um de HP e def. Vocês viram, mano. Não muda, tá ligado? A porrada aria é braba. Pra que zeldos, meu mano? Não sei se você tem a guelda, né? Pois é. Meu Deus. Só mata o melee assalto. O resto a gente... Delícia, meus jovens. Delícia. Compizinha dele é legal, tá? Não vou mentir, não. Interessante, cara. Mas não deu conta da... Da nossa comp bolada. Ih, mano. Até bugou o cara. O cara não quer bugar nós, não, né? Beleza. Ele desconectou aqui. Dez anos, né? Bora mais um. Bora mais um. Tá gostoso. Beleza, meus manos. Meu manos, olha. Beleza, meus manos. Bora lá. Temos aqui compizinha de humanos contra a nossa comp do mal. Vamos ver como a gente vai conseguir sair, beleza? Vou ser sincero. A gente não começou. Então, temos uma pequena desvantagem aí. Mas, cara... Tô... Ainda... Se a gente não... Eu ia falar isso. Se a gente não morrer de prima, né? Tem chance. Mas... Bora ver se o Zelda estanca. Mesmo de HP e death. Ele vai... Ah, não tanca. Não tanca, meu jovem. Não tem o que fazer aí. Tá bom. Vamos lá, melee. Preciso de um card seu. Se vier um card no melee... Hum... Se for eu errado. Ok, manos. Vamos lá. Bora começar. Deixa eu ver aqui em quem tá o... Tá padrão. Tá padrão, né? Bora fazer assim. Começar bem. Perfeito. Quarto dele não vai destacar ainda. Nossa RNG foi bem mais ou menos. Eu queria outro card em área, mas... E a Amy também, que só... Eu só bufou o Nanashi, cara. Que dó. O Arthur ainda não tá chan, então não vai matar ninguém. Beleza. Bora lá. Deixa eu... Bora ver agora o que a gente vai fazer aqui. Agora pra magia acontecer, meus manos. Acho que ela já aconteceu. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui um pouco o Ban. O Arthur é legal matar, né, cara? Eu sei. Mas eu vou fazer uma parada meio arriscada. É. É isso. Vou marcar o Ban pra ficar mais um... Uma semente nele. E agora ele vai bater... Eu espero que mate pelo menos um. Nice, nice. Nunca duvidei. Se eu duvidei... Vou pôr um segundo. Nossa senhora. Quase a gente finaliza o fight. Eu prevejo o seu final. Ai, ai. Já morreu já esse aí, meus jovens. Ai, Arturzinho. Calma, pô. Nós é amigo. Ai. Tchau, Arturito. Tchau, Arturito. Tá aí, galera. Pra você que achou que o humano não morria... Pros nossos... Demônios. Olha só. Tá aí a prova. O cara começou o fight. Tinha uma boa classe de combate. Pelo que eu tô vendo aqui, tinha um bom CC Box. E mesmo assim, foi de arrasta pra cima. E detalhe, se eu tivesse com o full de evasão... Se pá, os eros ainda tinham chance de viver. Bora pro próximo. Mais uma de humanos, só que a gente começou nessa. Muito bom. Bora fazer o teste começando, né, galera? Tem que fazer. E eu vou fazer a jogadinha do mal. Não tem por que mudar. Bora começar normal, né? Toma. É, devagarzinho. Bom, galera. Uma coisa que eu já fiz um teste... Eu fiz equipamento pra ele também de ataque e dano crítico, tá? Só que... Perde muita classe de combate, cara. Porque a gente já sacrifica muito por causa do Nanashi, né? Vocês estão ligados? Que só o fato de trocar um outro sub pelo Nanashi já cai muito a classe de combate. Então, assim... HP e defesa é uma boa opção. Mas, lógico, galera. Se você tiver, tá? Se você tiver ali... O de ataque e dano crítico já pronto dele, mete bala. Dá muito dano também, tá? De verdade. Dá muito dano. Será que ela vai tancar tudo isso, véi? Eu acho que vai, mano. É, ó. Eles foram no personagem errado, na minha opinião. Foram no personagem errado. Aí, é isso que dá, ó. E aí, meus humanos? Bora ver aqui o HP dela que já está, né? Olha lá. 700, no turno 1, tá? Pois é. Aí, eu vou bater em área. Acho que o mais perigoso aqui, sendo bem sincero com vocês... É o Ban, cara. Vou no Ban. E vou tentar matar com os zéus aqui o Scano. O dano tá bem mé. Na próxima, eu vou ver se eu coloco o de... De ataque, pra você ver a diferença, beleza? Só pra gente fazer o teste. Mata! É legal, tá? Mas... Deixa a desejar pra caramba, véi. Infelizmente. Quando tu... A gente realmente precisa ali... Aí... O cara tá tentando fazer rodar aquela compinha antiga de humanos, né? Sabe aí, meu? Que eu não bati com a Gelda. Recuperar o HP. Se duvidar, mata, hein? Acho que eu não é brabo. Aí, era brincadeira. Não mata, não. Que isso? Dá pra ter matado três vezes. Meu Deus, tô começando a ficar preocupado agora. Fui brincar, cara. Fui brincar. Fui moleque. Bora ver. É, despreocupei já. Tá bom. Vou dar um pouco do jeito que normalmente tava sendo os fights, mas... É nosso. Aí, no último fight, a gente vai de ataque e dano crítico, beleza? Com o nosso garoto Zelda. Pra gente ver a diferença. Tirar a nossa ult. Ah, não, cara. Ah, não, véi. Ah, não. Cara, já que... Fazer o quê, né? Travou a gente, querendo ou não. Bora meter o lucro, fortemente. Fui em área. Fui em área. F1 mundo. Fui em área. 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 E a última, eu vou fazer a mudança nos equipamentos dos Zeldos, tá? Pra gente ver o potencial do cara. Beleza, ó. Comp de pecados, meus Zeldos. De ataque e dano crítico. Não começamos. Acho que a gente já perdeu. Sendo bem sincero. Tá. Tá. Eu vou fazer a mudança. Tá. Eu vou fazer a mudança. Tá. Eu vou fazer a mudança. Tá, tá no meio de outras. Beleza. Cara, mesmo com a jogada que aconteceu, né? Bora fazer um teste, fazer jogadinha do mal, tá? Bora fazer jogadinha do mal pra dar uma assustada logo. Se pá levar alguém. Ó, ele tá de ataque dano crítico já. Se não mexer, o card já sabe. Não dá o dano brabão lá, né? Você que destaca, mas se não. Tá bom, foi bom. Aí, possivelmente, agora que ele estacou, o foco vai ser totalmente no melee, né? Vão deixar os zéus desempais. E é aí que a gente vai poder fazer a maldade no próximo turno, cara. De verdade, vai dar se pá pra gente tentar matar o melee, matar o ban. Pra ver. Não morre, por favor, melee. Meu Deus, esse bando dele tá aqui, tá, meu amigo. Tá batendo com essa porra. Beleza, veio. Top. Cara, vou confiar. Ah, velho, não. Que isso, Zéus? Que isso, cara? Rapaz, de HP e defesa, tava batendo mais, ó. Tá, tá. Bora mais uma, vai. Na moral, aí. Que dano foi esse? Absurdo, cara. Beleza, meus irmãos. Vamos começando um fight aqui até que fim. E bora fazer um teste logo aqui. Eu vou bater com o Zelda, espero que tá, matar o Starossa, tá? Pera lá. Mexi. Ó o dano. Olha, foi um negócio diferente. Ó, já foi de base, já. Legal, legal. Gostei, gostei, gostei. Ainda vamos ter o combo, ó. Boa. Ainda vamos ter o combo. Dois em áreas e um de alvo único no próximo turno. A Guelda tá destacada. Ela não morre. A gente tá com os buffs. Do Nanash, né? Dando aquela protegida a mais ali. Mas olha só o HP dos Zéus. Tipo, o rei não tá nem destacado, cara. Meu Deus. Não morreu porque Deus é bom. Top. Muito bom pra gente. Bate em área. Bate em área. E Meliodas, beleza? A bicha é bruta, jovem. Sim, a bicha é bruta. Pô, Meli. Enfim, meu jovem. Você tá aí. Funciona legal, funciona legal. Mas o HP e Def, eu acho que você sai um pouco melhor, tá? Consegue tancar um tiquinho melhor. Já com... Ataque dando crítico, o dano é significativo pra caramba. Eu acho que até de HP e Def, ele consegue matar um no turno 1. Dependendo do personagem também, né? Deixa aqui a Guelda... Ver se ela consegue matar aí pra nós. Brabíssima, senhores. Brabíssima. Não tem o que falar não. A bicha é bruta. Eu achei essa personagem muito da hora, velho. Ela consegue proporcionar aí. Na moral, achei ela bem legal. De verdade mesmo, manos. Mas deixa sua opinião nos comentários o que você achou dessa personagem. O Zeros também é legal, mas... Mano, na realidade ali, pra te tentar ganhar um fight de verdade, você tem que começar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Outro problema dele também é que, diferente do rei, ele não tem aquela proteçãozinha do rei, tá ligado? Tu coloca o Tarmiel ali, o rei demônio, ele ainda consegue ficar vivo. Às vezes, mesmo tu não começando, ele consegue estacar e acaba até virando um game. Já o Zeldos não tem isso, entendeu? Ele é muito frágil pra esse meta atual aí que temos. Temos personagem verde. Enfim, então ele consegue... Ele acaba indo de base. Mas uma coisa que é interessante, caso mate o Zeldos, dá só o Meli e a Gelda. De vez em quando dá pra virar um fight também, como vocês viram, tá? E outra. Eu tô priorizando a Gelda aqui nesse fight. Eu vou fazer um outro vídeo priorizando mais o garotinho Zeldos. Fazendo umas compras um pouco diferentes, tá? Mas pra essa pegada do Zeldos mesmo. Aqui eu coloquei até mesmo o Sariel nela, tá? Eu queria realmente ver o dano dela. Eu queria ver quanto ela consegue bater mesmo ali em área e em alvo único. O garotinho a gente testou aqui nesse final. Mas, é... Não foi um vídeo focado muito no garoto. Foi mais nela. O próximo eu prometo que a gente vai meter uma comp... Sei lá, eu quero fazer de Assault, tá ligado? Tipo os três irmãos. Zeldos, Assault e o Starossa. A gente coloca um outro sub pra dar bastante caixa de combate. Pra ver se a gente consegue finalizar o fight ali no turno 1, sabe? Com os Zeldos e com o Melo sendo DPS insano. Enfim. Muito obrigado pra assistir. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Essa comp funciona muito bem. Mas, atualmente, tá bem complicado, cara. Ou você começa... Ou você depende do erro do seu adversário pra ganhar. Infelizmente, atualmente, tá assim. Então, é isso. Muito obrigado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.